Tá vendo porque eu trago minha comida, gente? Olha só, não tem razão, é filha e chama pra eu almoçar. Ó, ó, olha só o que ela deixa na panela, ó, é, dois pés, gente, dois pés, mais nada, por isso que eu trago minha comida. Misericórdia, Senhor, agora é pra vocês verem, pra vocês saberem, ó, dois pés, vai de galinha, ó, seco. Eu vi, eu vi quando ela encheu a vasilha de galinha, ó, encheu a vasilha de galinha e guardou aqui no micro-ondas, sabe? Aí, sozinha, vai almoçar, vai almoçar em cima do fogão. Quando eu chego lá, tem os caroços de arroz e dois pés de galinha aqui, gente, na panela. Ela escondeu o frango, tá aqui, ó, pra vocês me dizer que é minha mentira. Ó, a vasilha cheia, ó, mas ela tá pensando que eu vou comer só esses dois pés? Ela tá enganada, gente, eu não sou cachorro não também, né? Eu também não sou cachorro não. Vou comer só os dois pés, mas eu vou comer coxa, eu vou comer tudo que eu achar. Ó, gente do céu, ela escondeu no micro-ondas. É uma infelizmente. Aí, quando a gente pega e esconde...